Outubro chegou e o Super Minas começa sorteando muito dinheiro e dois super carróis, dá só uma olhada! Tem dinheiro nos três primeiros prêmios, tem Hyundai Creta, 20 Cross e mais 22 rodadas do Gira Minas! O mês de outubro você já sabe, né? É o mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama! E comprando o Super Minas você ajuda o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas! E ainda concorre a um Hyundai Creta, um T-Cross e muito dinheiro! É neste domingo, vem! Tchau!